Na floresta eu tenho meus sentidos, meu Deus, 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 na floresta eu tenho meus sentidos, Como que esteja uma flor, eu que quero que esteja em mim Como que esteja uma flor, trabalhei no rio O peixe tão grande amor, trabalhei no rio O peixe tão grande amor, o peixe tão grande amor É para todos os meus irmãos, o peixe tão grande amor É para todos os meus irmãos, os vestidos da raiva E o mestre jurar que dão Os vestidos da raiva, e o mestre jurar que dão Deus amigo, Deus irmão, todos nós gostar de ver Deus amigo, Deus irmão, todos nós gostar de ver É muito o que se atender, é muito o que se atender É porque não presta atenção, aqueles que não atender É porque não presta atenção, muitos deram que sofrer Aqui na reunião, muitos deram que sofrer Aqui na reunião, o mestre e a rainha Ele tem um grande amor Ele tem um grande amor Eles estão fazendo paz como Cristo Redentor Jesus Cristo veio ao mundo e sofreu até morrer Jesus Cristo veio ao mundo e sofreu até morrer Mas deixou o seu tempo para quem quiser aprender Mas deixou o seu tempo para quem quiser aprender Ele tem um grande amor Ele tem um grande amor